Londrina Furtada, no meio do dia as câmeras de segurança gravaram a ação. Quatro criminosos circulam na maior cara de pau, Dani, e ainda distraem os funcionários para levar as mercadorias. Chegando comigo agora, você já falou com a Manu, então vou dar bom dia, vou ser educado. Bom dia para você, Daniela Calçavara, seja bem-vinda. A ladroagem por aí está com tudo, hein? Mais uma vez, bom dia, Rivaloli. Sim, e eles agem dessa forma que é justamente para distrair os funcionários para que as pessoas que trabalham ali no local não percebam o que está acontecendo. Aí depois, olhando as câmeras de segurança, é que foram ver que esses quatro elementos, dois homens e duas mulheres, eles entram ali como se fossem clientes, enquanto alguns vão ali pedindo informações, pedindo uma coisa ou outra ali para o vendedor, os outros vão só embolsando literalmente as mercadorias. Tem uma mulher que ela está ali sem máscara e ela aparece muito claramente, ela pega um perfume, ela cheira, ela pega um creme e tudo mais e vai tudo para dentro da bolsa. De acordo com o dono dessa loja, que fica na Avenida São João, na Zona Leste aqui de Londrina, o prejuízo aproximado foi de 3 mil reais. Foram cremes, perfumes e alguns artigos de informática. A gente pode até pensar, poxa, mas 3 mil, né, para o comércio, de repente não é tanto. Mas vamos lá, né, Rivaroli, a gente está passando por uma crise que está complicando a vida de todo mundo. Então sim, 3 mil reais é prejuízo para o comércio, sim. Essa loja tem roupas, tem artigos diversos e aí eles fizeram isso aí. Circularam por ali um pouquinho, pegaram o que deu para pegar e saíram na maior cara de pau, como se não tivessem feito nada de errado, Riva. É como se não tivessem, é assim que eles agem mesmo, né? E de novo, você vê, já não dá mais, sabe, ô Dani, para a gente falar assim que é surpresa, de ter mulher em meio para poder disfarçar, né? É impressionante, virou rotina, o que é muito, Tri, o que é absolutamente avassalador para a gente, porque, vamos ser honestos, a figura feminina, ela tem mais credibilidade que a figura masculina. É por isso que os bandidos têm usado as mulheres no mundo do crime, para disfarçar. E elas estão se deixando usar. Às vezes são obrigadas também em muitos casos, em outros não, às vezes fazem porque querem mesmo, mas é absurdo. Dani Calçavara daqui a pouco volta a conversar com a gente, né? Disfarça, leve, ninguém vê nada. Mais uma pessoa...